Tura Zenda, e a sexta-feira, loron ruanulo ressenhat fulam abril, né? Presidente da República, a tu declara prolongamento do estado de emergência Badaruak, tambo progresso e infecção surto COVID-19 e a Timor-Leste, loron baloron continua aumenta. Mas a situação nela bela acontece, tambo Parlamento Nacional, lá da o que discute carta pedido prolongamento, rússi Presidente da República. Presidente do Parlamento Nacional, Arão Núe, de Jesus Amaral Hateten, e reencontro líder bancar Cira sexta semana, né? Halodet apreciação da carta Presidente da República para prolongamento do estado de emergência, no decidi discussão da plenária Parlamento Nacional e a segunda-feira, semana 1. Convoca a reunião líder bancar para apreciação da carta Presidente do Presidente da República, para atender o estado de emergência, né? e depois de analisar tudo, a bancada será concorda. A tua agenda vai segunda-feira, de 10 horas, começa a apreciação de debate. E aí, está bem a apreciação da República, né? é algo extraordinário. Mas como deputado-se de Barra, que é o presidente de Barra, o deputado-se de Barra, que saiba que o senhor não gostou, mas o que ele implica o voto são. Nós não temos que sugerir para o voto em segunda-feira. Nós vamos fazer o debate com o presidente de Barra. É uma agenda única, mas nós temos que pedir para a prioridade de Barra. Nós temos que declarar a carta mensagem do presidente da República. O Parlamento é que nós temos que aprovar a competência plenária. Nós temos que falar com a competência plenária para o presidente voto em segunda-feira. Mas o voto é especial, mas depende do plenário da decisão. Quinta-feira. Quinta-feira. Obrigado.